Está gravando, agora eu vou falar a introdução. Olá a todos, é um prazer estar aqui hoje com essa pessoa incrível. Raquel, você poderia se apresentar para nós dizendo seu nome, idade e profissão? Olá, tudo bem, Alan? Eu sou a Raquel Pellegrini, tenho 51 anos e, nossa, tenho algumas profissões. Eu sou jornalista de formação, mas acabei trabalhando com audiovisual desde o começo da minha carreira, quase 30 anos. Então, trabalhei com TV muito tempo, depois em produtoras, fazendo a parte de direção, principalmente. E aí acabei embarcando na área do documentário, então, dirigi quatro documentários, um longa e três médias-metragens. Dou aula de cinema também e hoje estou como chefe do Departamento de Cinema da Prefeitura de Santos. Então, tenho aí uma carreira longa nesse meio aí. Sou meio que um dinossauro do audiovisual aqui da cidade de Santos e da Baixada. E você nasceu aqui em Santos? Sim. Nasci em Santos, sou santista, da gema de coração, de alma, adoro. Raquel, você poderia contar para nós como foi que nasceu o seu interesse pelo audiovisual? Então, meu interesse pelo audiovisual, ele nasceu, assim, eu acho que desde muito, muito cedo. Eu, desde pequena, sempre gostei de cinema. Eu não sei, eu não consigo me lembrar quando isso aconteceu, mas eu tinha um padrinho, infelizmente ele faleceu, eu tinha um padrinho que era aficionado por cinema. Ele adorava os filmes hollywoodianos, os musicais da Metro na época, né? E aí ele ia à tarde para a minha casa, ele era um estivador, olha que interessante, ele ia para a minha casa à tarde, né? E aí ele assistia sempre à sessão da tarde e à sessão da tarde naquela época passavam esses filmes da década de 50, de 60, de 40, os musicais, principalmente, da Metro ou os filmes hollywoodianos daquela época. E eu sempre assistia com ele. Então, eu sabia desde novinha quem era a Doris Day, sabe, assim, quem era a Bette Davis, era muito interessante, assim. Então, eu assistia e isso foi despertando em mim essa curiosidade e esse exercício do olhar. E aí eu lembro que quando tinha os filmes também, ele me levava ao cinema no final de semana. Eu lembro que eu assisti, eu devia ter, sei lá, acho que uns oito anos de idade, eu fui com ele ver Os Embalos de Sábado à Noite, que era um filme de outra volta, que era um filme que tinha censura, acho que de 16 anos na época, né? Era censura, né? Não era nem classificação indicativa. Mas como ele era amigo do cara do cinema, então eu ia, fui eu, ele e minha mãe, né? Eu assisti Os Embalos de Sábado à Noite e depois vários outros filmes que eu acabei tendo essa oportunidade de ver no cinema. E isso acabou me despertando essa paixão. Então, assim, desde muito pequena eu sou cinéfila mesmo, né? De carteirinha ali. E logo depois, quando eu fui estudar jornalismo, eu não tinha muito essa visão de que eu iria trabalhar com audiovisual, né? Eu fui fazer jornalismo, mas eu queria realmente trabalhar com texto escrito, principalmente de revista, né? Que era uma coisa que eu gostava bastante, um texto mais coloquial, enfim. Só que aí o destino, né? Me levou para a TV. Eu comecei a trabalhar em rádio, né? Na 95 FM, quando eu ainda era estudante. Eu estava no segundo ano da faculdade. E depois da 95 eu fui para a Rádio Litoral FM. E ali tinha a TV Mar. Ou, perdão, tinha a TV Litoral. Ali era... A TV Litoral estava surgindo. Eu trabalhava na rádio, eu fazia jornalismo da rádio, né? Estava me formando ali, foi em 1991. E aí a TV começa a surgir. Então, eu já estava ali naquele ambiente. Eu fazia a locução da Rádio Litoral também e fazia o jornalismo. E aí a TV começou a surgir e eu acabei entrando nesse meio do audiovisual por conta da TV Litoral. Então, foi a primeira TV regional da Baixada Santista. Eu acabei sendo a primeira repórter de TV, da TV regional aqui, no Carnaval, né? De 92. Então, eu fazia as reportagens, né? Foi a primeira transmissão que a gente teve aqui. Eu acabei tendo essa oportunidade e aí me encantei muito, né? Comecei ali, naquela época, a partir dos anos 90, na TV Litoral e foi a minha grande escola, né? Então, lá eu participei do jornalismo da TV Litoral, logo no início. E também apresentei um programa de videoclipe, que foi o primeiro programa de videoclipe aqui da TV regional e da TV, de uma maneira geral, aqui em Santos, porque também não existia MTV em São Paulo, né? Ainda existiam os programas de videoclipe da Bandeirantes, da Gazeta, mas não existia MTV. E aqui a gente fez o Banana Flakes na TV Litoral, que era um programa de videoclipes de variedades, Então, falava da cena cultural também da Baixada Santista. Então, foi aí o meu início. Eu comecei nessa toada e lá na TV Litoral aprendi muito. Aprendi a editar, aprendi um pouco da área técnica também, né? Apresentei programa, fui repórter, editei, Fiz muita coisa que me fez realmente viver isso de uma maneira intensa e, a partir daí, o audiovisual acabou se tornando a minha vida mesmo. Eu amo, não consigo me ver longe dessa área. E, só para recapitular, a senhora é jornalista, cineasta, professora e trabalha na prefeitura atualmente. Como é a sua rotina na sua área de trabalho? Eu imagino que deve ser tudo menos entediante. Olha, acaba sendo entediante se eu estou fora do sete, sabe? Se eu estou muito longe de uma gravação, de alguma coisa, eu acabo sofrendo um pouco, né? Mas, assim, eu adoro dar aula. Fui dar aula por conta da minha experiência de mercado. Eu comecei a dar aula em 2001, né? Na época era faculdade de rádio e TV. E, assim, não abro mão das minhas aulas, né? Porque eu adoro. Eu acho que eu aprendo a cada semestre. É uma troca muito grande, assim. Eu aprendo muito, não só sobre audiovisual, mas também sobre relacionamento humano, né? A gente acaba... Quem vai estudar cinema, né? Ou rádio e TV, são pessoas que têm uma... São pessoas peculiares e sensíveis. Então, a gente tem uma troca muito grande. Todo mundo está ali porque ama, né? As pessoas que vão estudar isso amam aquilo, né? O Alan, por exemplo, você é um grande exemplo, porque é um cara que sempre amou cinema, né? E foi buscar o curso na época por causa disso. E tem um conhecimento incrível. Então, eu acho que é uma troca muito grande. É uma forma de eu estar sempre exercitando também o meu senso crítico e estudando. Isso é fundamental. Eu também dou aula no Instituto Queiroz, para as oficinas Queiroz, né? Que é muito bacana também, que é um outro público e um outro segmento. É um trabalho incrível, né? De cidadania também. É bem bacana. E aí eu meio que divido esse meu tempo com a prefeitura, né? Agora eu estou como chefe do Departamento de Cinema e Audiovisual, que é um departamento novo, que foi muito legal. Eu fiquei quatro anos como secretária de Junta de Cultura. Foi uma experiência incrível. Eu sou muito grata. Mas essa experiência me tirou muito do dia a dia, do cinema, do audiovisual, né? É uma função bastante administrativa, né? E tem todas as peculiaridades de você auxiliar um secretário de Cultura. E o Rafael Leal foi um secretário de Cultura e é ainda muito, muito dinâmico. Um cara que pensa cultura o tempo inteiro e tem sempre grandes ideias e cobra, né? Então isso é muito legal. Então eu fiquei um pouco afastada nessa época. e aí as aulas foram muito importantes para sempre me trazer para esse universo. Agora, na chefia do Departamento de Cinema, eu estou de novo tendo essa possibilidade de estar pensando nos projetos, de estar dialogando com os realizadores e realizadoras aqui de Santos, né? Estar em contato com o povo também. E a Film Commission de Santos agora faz parte desse departamento. Então eu também estou tendo bastante contato com as produções que estão vindo de fora, que estão voltando a gravar aqui em Santos. Então isso me movimenta. E é isso, assim, mas eu não consigo me ver longe, assim. Então é um ritmo bem grande, né? Eu trabalho bastante, né? Mas eu amo o que eu faço, né? Então eu acho que isso acaba sendo muito importante. Às vezes eu estou cansada, estou... Nossa, muita coisa, fiz muita coisa, tive um dia muito corrido, ainda tenho que dar aula, mas eu fico muito satisfeita, assim. Foi sempre muito legal. Me senti muito... A pandemia fez com que a gente se distanciasse bastante desse meio, né? A cultura foi o primeiro setor a fechar e provavelmente seja o último a voltar em sua totalidade, né? Então isso foi bastante complicado, mas as aulas foram bastante importantes. Mesmo sendo online, foram, assim, eram dádivas naquele momento, sabe? Assim, quando você podia trocar, você podia conversar com os alunos, e aí foi muito legal. Então, é assim, é uma rotina louca, é uma rotina com muita coisa, mas quando a gente ama o que a gente faz, assim, você consegue tirar de letra, né? E, além do audiovisual, você tem alguma outra grande paixão, grande hobby? Nossa! Então, assim, eu sempre fui muito orca-holic porque eu amava aquilo que eu faço. Então, assim, eu tenho as minhas gatas, que eu acho que são minhas paixões também, né? Eu adoro os felinos de uma maneira geral, não só as minhas, mas de uma maneira geral. Mas, assim, eu sempre me vejo feliz quando eu estou ligada, ou quando eu estou assistindo um filme, ou quando eu estou lendo alguma coisa sobre cinema, ou quando eu estou debatendo, discutindo, batendo um papo numa mesa de bar. Eu tenho isso, eu não tenho, assim, a minha paixão sempre está ligada a esse meio, assim, né? Eu gosto hoje, hoje eu tenho uma outra paixão também, que é a minha casa, sabe? Que é o meu espaço. Eu acho que isso foi muito importante para mim também. A pandemia, isso já vinha vindo, mas a pandemia também me trouxe essa questão. Porque eu sempre tive uma rotina muito de sair muito cedo e voltar muito tarde o tempo inteiro. E agora, com o passar do tempo também, quando a gente vai ficando mais madura, a gente começa a dar valor para isso. Então, eu gosto de cuidar da minha casa. Então, eu tenho os meus rituais aqui em casa, eu tenho as minhas coleçõezinhas, então eu vou sempre tentando deixar esse lugar o mais harmonioso possível. e é óbvio que isso daí também está voltado à questão do audiovisual, porque a minha decoração aqui, aqui não dá para ver muito, mas tem muita coisa ligada ao audiovisual também. E falando sobre um assunto um pouco mais sério agora, a senhora teve uma extensa carreira. A senhora já sofreu alguma vez sexismo na sua área de trabalho? Ah, então, isso é um debate eterno. Eu, assim, tive muita sorte também de trabalhar com muitos amigos. Então, quando eu comecei na TV Litoral, a gente estava todo mundo começando, então tinha todo um clima muito harmonioso, todo mundo aprendia junto, então ninguém sabia mais do que ninguém, estava todo mundo ali indo, e eu era bem nova. Aí eu fui para a TV Mar, depois da TV Litoral, eu fui apresentadora do primeiro programa de venda ao varejo aqui em Santos também, que era o Video Shopping. Hoje tem vários, mas naquela época não tinha, em 93. E aí, como apresentadora, também não sofri esse tipo de coisa. Aí depois eu fui para a TV Mar. Para a TV Mar eu entrei e fiquei muitos anos, fiquei quase 11 anos lá. E lá, bem nova, com 25 anos, eu passei a dirigir programas. Então, eu trabalhava no departamento de jornalismo, como editora de texto e de imagem, fazia algumas matérias especiais, mas aí surgiu a oportunidade de dirigir um programa jornalístico, um cuio documental, chamado Mar Urgente. E aí foi quando eu entrei. Eu tinha 25 anos e aí eu embarquei, e em muitos momentos eu tive que dirigir uma equipe praticamente masculina. As mulheres, como ainda é hoje, acabam indo muito para a área da produção. Então, quando você fala de direção, é mais raro, hoje não tanto, mas ainda o número é discrepante. E naquela época não existia mesmo. Aqui em Santos eram homens que dirigiam, nas produtoras, nas emissoras. E aí, nova eu comecei, mas foi o que eu falei, eu tinha a sorte de ter muitos amigos. Então, a gente lá na TV Mar tinha uma equipe muito unida. Mas o que acontece? Eu sinto, senti durante alguns momentos e tive algumas experiências, aí não aqui, mas quando fui para São Paulo para trabalhar como freela em São Paulo, em algumas produtoras também, que eu tinha que explicar várias vezes para que as pessoas, os homens que estavam ali na equipe, acreditassem que eu sabia o que eu estava falando, sabe? Acreditassem que o que eu estava pedindo de enquadramento ou o que eu estava pedindo de um movimento de câmera ou da iluminação ou, sei lá, de qualquer estrutura de misancene ali, eu sabia o que eu estava querendo. Eu tinha na minha cabeça o controle daquilo que eu queria. Então, isso era desgastante, porque você tem que provar que você sabe, né? Então, isso acabou acontecendo muitas vezes. Mas aí também, o que eu fiz? Eu fui estudar. Então, eu fiz vários cursos de especialização, não para executar as coisas, mas para poder trocar e pedir na direção. Então, eu fui fazer curso de direção de fotografia, fui fazer curso de direção de arte, fui entender um pouco mais sobre montagem, né? Que isso foi muito importante para mim, para a minha vida acadêmica, né? Quando eu fui para a sala de aula também e me completou muito enquanto profissional. Então, eu conseguia conversar com um diretor de fotografia, com um cinegrafista, com um técnico de som, né? E eu falo assim, comum, né? Porque naquela época não existia nem mulheres cinegrafistas, nem técnicas de som, né? Algumas editoras, sim, e produtoras muitas, né? Mas isso foi uma coisa que a gente foi batalhando aos poucos, né? E é o que eu falo, assim, isso existe, infelizmente existe, né? Não é uma coisa, não é um mimimi, não é papo de feminista, não é nada disso. É uma realidade. É uma profissão, é um setor que ainda carrega um machismo aí na sua história, né? Então, ainda acontece, né? Mas existe hoje uma mobilização maior, existe hoje uma voz, diferente. Então, as mulheres estão conseguindo também engalgar os seus espaços, né? Mas essa coisa de ganhar menos já aconteceu comigo, de ganhar menos do que um cara que fazia a mesma função que eu, sabe? De, às vezes, sim, ter um trabalho, ter que arrumar um trabalho que não foi dado para mim por ser mulher, né? Isso é real, porque não tinha outra explicação. e aí a pessoa que foi chamada não deu conta e aí eu tive que entrar no processo no final para poder arrumar. Então, isso acaba acontecendo. Mas, eu, no geral, assim, nesses anos todos de carreira, eu posso falar que eu sou uma pessoa privilegiada, porque eu sempre trabalhei e tive a chance de montar uma equipe, sabe? Eu acho que isso é muito importante, né? Você montar a sua equipe, você trabalhar com pessoas que valorizam o seu trabalho, que trocam e que existe um respeito mútuo, né? Porque eu também respeito muito o trabalho de quem está trabalhando ali ao meu lado, né? Eu acho que isso é muito importante. Então, essa valorização sempre aconteceu. Porque eu acho que não existe esse papo de lugar do homem e lugar da mulher no cinema, né? É o lugar no cinema. A gente já vive um mundo do audiovisual aqui no nosso país, né? De uma maneira tão absurda, né? Que está acontecendo agora que isso... A gente tem que lutar pelo bem comum, entendeu? E não onde é o meu lugar, onde é o lugar do outro. Eu acho que a gente tem que lutar pelo lugar do cinema como prioridade no Brasil. Acho que é isso. Obrigado, Raquel. Mudando agora para um assunto bem mais leve. Qual foi o... Não, vou reformular, perdão. Quais são os projetos audiovisuais dos quais a senhora mais se orgulha? Ah, gente. Eu acho que, assim... O mais urgente que era esse programa foi muito importante para mim, sabe? Como o meu início de carreira ali. Porque eu tive que fazer, assim, de tudo. Escrever, fazer o roteiro, dirigir a Mônica Silveira e a Paula Coalhato, que são profissionais incríveis. E aí também estar junto com as câmeras, trabalhar com a parceria, assim, de grandes profissionais. Paulo César Cardoso, Willi Murara, gente que, assim, foi muito legal. Então, isso mergulha muito esse começo. O programa do Porto, que eu também dirigi lá na TV Mar, que era apresentado pela Melissa Paiva, que foi muito legal também, que era um programa semanal sobre o Porto de Santos. Então, nossa, vivi muita coisa legal. Estava toda semana dentro do Porto, entendendo esse universo, que é tão importante para a nossa cidade, para a nossa região. Viajar para conhecer as safras, que batiam recordes aqui de café, de laranja, de açúcar, da parte de soja também. Então, foi muito legal, porque a gente foi até lá, onde era o plantio e o beneficiamento até a importação e a exportação, principalmente a exportação. No caso, a importação, a gente fez com o trigo, que a gente recebia da Argentina. Então, a gente foi até lá e foi muito legal também. Aí eu fiz o Pet Friends também, dirigi o Pet Friends, que era um programa, foi o primeiro programa a falar de animais de estimação, antes da Luísa Mel existir também, por volta de 2000, 2001. Foi muito bacana também. Então, eu dirigia e era repórter também nesse programa. Foi muito bom, foi muito legal. E aí, depois, eu trabalhei fazendo várias coisas, vídeos institucionais, filmes publicitários, mas eu acho que os documentários foram muito importantes para mim. Principalmente, eu fiz três que me trouxeram um prazer incrível, que foi o Cesário Bastos, Uma Escola de Vida, que foi um documentário, média-metragem, sobre a primeira escola pública de Santos. O documentário sobre o tamborel, que é um esporte genuinamente santista, que está no DNA aqui de todo santista, que foi muito legal fazer, fiz grandes amigos. E o Laje dos Sonhos, que foi longa, que foi maravilhoso, foi uma experiência incrível de poder retratar esse Parque Estadual Marinho que a gente tem aqui, a 40 quilômetros da costa, aqui de Santos. Um lugar maravilhoso, um lugar que prova o que a preservação faz, como preservar é importante. É um santuário mesmo ali. E foi importante para mim enquanto profissional, mas também como cidadã, porque a minha visão de preservação mudou completamente, sabe? Então foi muito legal, não só para mim, mas para a equipe inteira. A gente saiu meio que transformado dessa experiência do documentário. Então eu acho que esses foram os... Contar a história, para mim, é sempre bacana, eu sempre gosto. e contar a história daqui, da nossa região, do nosso entorno. Eu sou meio narradora da aldeia, eu gosto muito disso. Então todos esses programas e os documentários acabaram... Todos eles têm mais ou menos o mesmo norte, e eu gosto muito. E de todos esses momentos que a senhora citou, qual foi o melhor envolvendo elogios de fãs, críticos e colegas de profissão? Ah, meu Deus! Assim, fãs eu tinha quando... Era engraçado, quando eu apresentava o Banana Flakes, eu tinha um fã-clube, era muito louco isso, né? Era muito engraçado. Tinha um fã-clube da Praia Grande, tinha um fã-clube de São Vicente. Era um momento muito... Porque era uma TV regional, né? Assim, as pessoas se viam ali muitas vezes. Depois com o Videoshop também, com o Videoshop tinha isso, as pessoas me paravam na rua, porque a questão da apresentação é isso. Mas não foi nem isso. Eu acho que, no geral, o Laje foi muito impactante para mim, sabe? Porque a gente... Aqui em Santos, a gente estreou no Roxy, né? Foi muito legal. Aí eu estreiei na cinema... A gente fez uma estreia em São Paulo na Cinemateca de São Paulo e no Miss de São Paulo. Foi também incrível. Então, foi ali... Aqui em Santos, muita gente me conhecia, né? E eu tinha os amigos, o pessoal de mergulho. Mas lá em São Paulo, não. São Paulo era um público de mergulhadores também, mas que não tinham essa ligação. E muita gente que foi para assistir. Foi muito legal. A gente correu com o filme por festivais também, aqui em Portugal. E eu fui para Porto Velho, porque a gente estava concorrendo lá. Ganhou até cinco prêmios o documentário ganhou lá em Porto Velho. Então, foi também uma coisa muito legal essa troca, né? E o pessoal gostou muito. Eu participei de algumas... Em alguns festivais aí no Brasil, com bate-papo depois. Então, sempre teve essa questão. Mas eu acho que o mais legal não é nem a questão do elogio ou da crítica. Não é isso. Eu acho que o mais legal é o trabalho que foi realizado, assim, sabe? O prazer de a gente poder, naquele momento, estar todo mundo junto e batalhar por conseguir, sabe, fazer um ato de transformação a partir do momento que aquelas pessoas estão assistindo o que você propôs a fazer. e a equipe, toda essa comunhão que o audiovisual traz, assim, né? A gente acaba virando uma família por um determinado tempo, assim. Então, foi muito legal. E eu acho que é assim. A gente tem sempre essa troca muito legal, né? Essa troca é muito importante. Então, eu particularmente, assim, tenho um texto, por exemplo, de crítica que foi muito... Nossa, até me emociono porque foi de um cara que eu adoro, que a gente perdeu recentemente, que é o Marcos, né? O Marcão, né? O Marcos Batista. E ele fez uma... Quando, depois... Ele fez uma crônica falando do documentário no Boc News, eu acho. Foi lindo, assim, sabe? Eu não espero... Sabe quando você não espera, né? Porque, imagina, eu trabalhei com o Marcão muito tempo, mas a gente depois teve uma hora que se distanciou e foi lindo, assim. Ele pegou a essência do filme, sabe? Ele conseguiu entender aquilo que a gente estava querendo dizer. Então, isso foi muito gratificante para mim. Foi um dos momentos bastante emocionantes, assim. E há algum motivo específico para você sempre ter preferido fazer documentários ao invés de obras audiovisuais com tramas de ficção ou foi por acaso? Eu acho que foi por acaso, Alan. Eu acho que a vida me levou, assim, sabe? Porque eu, por conta da TV, eu acabei já meio que fazendo essas questões, os programas e uma técnica mais voltada para o documentário mesmo, né? E aí, depois, eu fui trabalhar como assistente de direção da Andrea Pasquini, que é uma documentarista. Fui estudar documentário, né? Fiz uma pós-graduação na FGV sobre cinema documentário com o Eduardo Scorell. Então, foi assim, foi um trabalho muito... que acabou me levando para isso. Mas, assim, eu adoro ficção. Eu, assim, sou uma pessoa aficionada pela ficção também. Mas eu acho que ainda não fiz nada, né? Por medo. Engraçado, né? Eu acho que eu... tenho um certo... assim, um certo receio. Eu não sei. Eu acho que foi uma certa insegurança que não me fez caminhar para a área da ficção, né? Mas pretendo fazer. Pretendo fazer mesmo. Eu tenho alguns argumentos já trabalhados aqui, meio que já... assim, com alguns tratamentos nesse argumento, e eu pretendo um dia fazer. Vamos ver. E na área de documentários ou outros projetos audiovisuais, tem algum projeto futuro que a senhora pode revelar para a gente ou está tudo em segredo no momento? Não, ainda tem... Tem um que está engavetado, que a gente estava para andar com ele, mas parou, que é um documentário sobre o torto, né? Sobre o barco torto e toda a importância que ele teve culturalmente na cidade, né? Então, eu tenho... assim, a gente captou já algumas coisas. Eu captei o dia do fechamento do torto, o dia que foi fechado oficialmente, teve uma grande festa lá. Então, eu gravei os músicos, gravei alguns depoimentos e a gente tem essas cenas do encerramento do torto. E esse é um projeto que está aí e que a gente vai trabalhar, né? Vamos ver. E tem algumas coisas aí também, não na área do documentário. É, assim, é da área... Não é um documentário, mas é da área do documentário também, documental, na verdade, que vamos ver. Ainda não posso falar, mas é uma... Talvez uma websérie que role aí. Vamos ver. Entendi. Vamos esperar com interesse, então. Queria agora comentar sobre a questão da pandemia. A senhora lembra quando foi a primeira vez que a senhora ouviu falar da pandemia, do Covid-19? Lembro. Eu lembro bem, eu estava... Eu tinha feito uma operação no começo de 2020, né? E fui para a casa da minha irmã. Em fevereiro, eu fui para a casa da minha irmã ficar esse tempo de recuperação lá. E eu lembro de ter visto no telejornal, quando estava na China, né? Tinha surgido na China e aí começou a se falar o que que era, né? Mas, poxa, é que nem teve aquele surto de H1N1 na época também, né? Então, ah, isso já aconteceu. E o chinês, a gente não sabia muito bem o que que era. Mas aí, quando foi para a Itália, e aí também eu... Eu estava ainda na casa da minha irmã e foi numa coisa assim de uma semana, mais ou menos. Eu fiquei 15 dias lá, mas nesses 15 dias, ali eu falei, isso aqui vai ser complicado, porque chegou, né? Era uma coisa da China, mas agora está na Europa e ali, né? Você tem Bérgamo, que é uma cidade que é onde começaram os casos mesmo, é uma cidade muito turística, então, quer dizer, é um grau de contágio. Aí, ali, naquele momento ali, eu falei, puxa vida, a coisa não vai ser legal e não vai tardar em chegar no Brasil. E foi o que aconteceu. E foi o que aconteceu, infelizmente. Então, eu lembro de acompanhar todos os dias no telejornal essas questões e foi o que aconteceu. E como a pandemia afetou os seus trabalhos? Então, como eu falei, a Secretaria de Cultura sofreu, como todo o setor cultural, o setor cultural no Brasil foi o primeiro a parar e provavelmente seja o último a voltar em sua totalidade. Então, eu lembro que quando começou, quando fechou, fechou tudo numa segunda-feira, eu acho, se não me engano, em março. E aí, a coisa foi assim, tudo foi fechando, todo mundo foi ficando nas suas casas, a gente começou a trabalhar de home office pela secretaria, e as aulas passaram a ser online. Então, eu lembro que eu dei aula, acho que duas aulas presenciais, duas semanas, e depois a gente passou para o online. No começo, foi muita loucura, eu ficava muito cansada de dar aula online, porque a cognição é outra, você tem que prestar atenção em muitas coisas, e você está em casa. então também tem uma outra dinâmica, e era muito cansativo. Eu sei que eu saía da aula muito mais cansada que no presencial, era muito engraçado. Mas aí a gente foi se adaptando, e eu continuei trabalhando em home office, a Secretaria de Cultura ficou fechada há muito tempo, então a gente começou a pensar em alternativas na época para movimentar a classe cultural, que foi muito afetada, muito afetada, infelizmente. E aí foi quando começaram a surgir as aulas online, lá pela Secretaria, então eu ajudava também no processo de montagem, porque a gente lá na Secretaria de Cultura não tem um departamento técnico, que possa fazer edição, essas coisas, mas aí a gente fez um grupo ali, todo mundo se ajudou, e aí também os processos live solidárias, que a gente começou a fazer para a entrega de cestas básicas para os profissionais da área de eventos e da cultura, que foram muito afetados, estavam realmente passando forma, então foi uma mobilização e aí foi uma adaptação. E aí tem o medo, o medo que você não sabe, é uma coisa desconhecida, as pessoas começam a passar mal, as pessoas são entubadas, amigos começam a ir para o hospital e você fica sem saber direito o que acontece, foi muito complicado. Aí, em agosto, eu me desliguei da Secretaria de Cultura, porque eu fui trabalhar na campanha política, eu fui dirigir o programa de TV do candidato à Prefeitura de Santos, do Rogério Santos, que agora é o prefeito, então eu me desliguei da Secretaria e fui trabalhar fazendo esses programas e aí eu tive que sair de casa, foi aí realmente que eu comecei a sair de casa e aí foi muito importante para mim, porque eu estava ali na atividade, mas é óbvio, você está ali sujeito, você não sabe como é que está acontecendo. Aí, no final do ano, eu peguei Covid, depois das eleições, e, graças a Deus, foi muito leve, eu só perdi o olfato e o paladar, mas não tive nada assim fisicamente, mas aí os meus, assim, vários amigos começaram a ficar internados ou faleceram, então foi uma perda grande, assim. Então, eu tive a sorte, né, de estar trabalhando em dois lugares em que eu pude trabalhar em home office, né, mas eu sei de muita gente que não teve essa oportunidade, então eu acho também que eu sou uma pessoa privilegiada, eu sou muito grata por poder ter feito isso. Então, a minha rotina completamente mudou e aí o lado bom dessa história é que, assim, eu consegui ver mais filmes, as minhas séries que eu estava deixando para lá, então eu consegui ver as séries, eu consegui me atualizar um pouco mais, consegui ver as coisas que eu queria ver, ler um pouco mais e também curti a minha casa, curti o meu espaço aqui, sabe? Então, isso foi muito gratificante também, mas eu estava com muita saudade de estar no set, então, sair para fazer a campanha, e a campanha é uma pauleira louca, né, muita responsabilidade também, mas eu estava muito feliz ali naquele momento. E agora, as coisas estão voltando aos poucos, né, eu já estou trabalhando presencial lá na Prefeitura, na Secretaria de Cultura, né, depois que eu tomei a primeira dose, eu acabei de tomar a segunda dose agora, então, eu já consigo, a gente também faz um esquema de revezamento lá, né, não é todo mundo que vai, ainda está tudo fechado, né, os cinemas, os teatros, mas a Secretaria está funcionando. E as aulas estavam até agora online, eu acho que volta para o presencial agora no segundo semestre, né, então, provavelmente seja uma experiência nova, uma nova readaptação, perdão, a gente vai ter que se adaptar de novo. Desculpa, vou voltar. Então, agora as aulas, né, na faculdade onde eu dou aula, vão voltar ao presencial, então, vai ter que ser uma nova adaptação também, tanto de planejamento, né, quanto de uma adequação realmente dessa nova realidade. Com que frequência a senhora ir ao cinema antes da pandemia? Olha, toda semana, eu acho, toda semana, se desse, assim, eu trabalhando lá na Secretaria de Cultura, né, eu vi os filmes do Cinearte, né, porque eu que fazia a programação do Cinearte, mesmo como adjunta, eu que fazia a programação do Cinearte, então, eu via praticamente muita coisa, muitos filmes, mas não ao cinema mesmo, porque eu gosto muito de ir ao cinema, de estar na imersão da sala escura ali, de viver a experiência de uma sala de cinema. Então, com certeza, eu ia toda semana, em algum dia da semana ou no final de semana, e já cheguei aí, assim, tipo, três vezes por semana, assim, em algumas épocas, né, é uma coisa que eu sempre, assim, não consigo me ver, sinto falta de uma sala de cinema, eu tô morrendo de vontade de ver um filme na sala, assim, sabe, de sentir aquilo, de estar totalmente imersa naquela experiência. Mas eu acho que ainda, a gente ainda tem que esperar um pouquinho, ainda não fui, não voltei, esperar um pouquinho mais o avanço da vacinação, né, mesmo eu estando vacinada na segunda dose, é importante ter uma, ter aí ainda os protocolos e ver, mas assim que der, a primeira coisa que eu vou fazer é assistir um filme no cinema, com certeza. e a senhora agora está utilizando mais serviços de streaming para assistir filmes e séries? Ah, sim, né, isso é uma benção na nossa vida, eu tô assistindo, assim, eu tenho os principais streamings, né, assim, eu acho que é um investimento e assisto bastante coisa, assim, tenho visto bastante coisa, as séries, principalmente, né, assim, gosto muito da ideia da narrativa seriada, né, desde quando só passava na Globo, quando eu era pequena, que passava as Panteras, Casal 20, sabe, Ilha da Fantasia, ela era pequenininha, e eu gostava, já assistia, sabe, Gato e o Rato, eu sempre acompanhava, e agora, assim, tem a possibilidade de a gente poder ver, né, a TV a cabo já trouxe esse tipo de cultura, né, para o Brasil, das narrativas seriadas, com mais quantidade, então, a TV a cabo começa com isso, né, e o streaming realmente é, é uma, uma possibilidade, é uma saída, é interessante, e foi o que segurou o audiovisual, e foi o que segurou também as pessoas em casa, né, a possibilidade, o audiovisual, de uma maneira geral, apesar de, da produção ter, ter ficado estagnada e parada, foi o que segurou, foi o que trouxe, de uma certa maneira, um certo alento para as pessoas, né, a possibilidade da televisão, as lives, né, a possibilidade de você também se comunicar, então, eu acho que, isso é importante, então, eu vejo muito streaming hoje, acho que mais até do que a TV aberta, acho que a TV aberta é muito pouco, muito pouco. E na sua opinião, qual é a grande diferença entre a experiência de assistir um filme em casa e assistir um filme na sala do cinema? Ah, eu acho que é um processo de imersão, né, porque em casa, por mais que você tenha uma tela grande, você tem muitas, muitos, você tem, não é nem a questão de ter ruído, nada, mas você tem muitos estímulos o tempo inteiro, então, você está lá, você ouve um barulho, se de repente uma luz, alguém fala, qualquer coisa, você pode sair daquele momento, porque o legal, quando você está vendo um filme, é você entrar, você viver aquilo ali, né, então, você embarcar naquela viagem, que é uma viagem de duas horas, no máximo, uma hora e trinta, mas você vai ali e você entra num processo imersivo, você vive, vivencia aquilo, né, você vai acompanhando aquela narrativa, porque quando você vai numa sala de cinema, quando você entra para assistir um filme, né, ou quando, enfim, quando você vai ver um filme, você assina um acordo, é, né, invisível ali, de que você vai acreditar naquilo, que você vai embarcar naquilo, né, quando você vai ver um filme do 007, por exemplo, que é mentiroso pra caramba, você não pode falar, ah, isso é mentira, isso é ruim, isso não funciona, não, porque o gênero, né, e a linguagem, toda a simbologia daquele filme é para você embarcar e falar, nossa, ele é incrível mesmo, ele sai do prédio, voa, pega o carro, enfim, é, eu acho que isso é interessante, né, você ter essa, essa possibilidade de embarcar num processo que é de imersão, né, o som do cinema te preenche, a imagem te preenche, é você e uma tela gigante, então você muitas vezes, e dependendo da decupagem do diretor, dependendo de como o diretor e a diretora te conduzem, né, você a hora está ali participando da ação, a hora você está como só espectador, então essa coisa também de você ter essa possibilidade de estar no filme e ao mesmo tempo estar assistindo o filme é muito legal, então eu acho que a emoção é outra, né, eu tento aqui em casa, né, sempre assistir na televisão, né, eu tenho uma TV grande, assim, de poder assistir em televisão, porque eu acho que também perde muito, né, assim, ver no celular, ver no computador, em último dos últimos casos, né, eu prefiro a tela maior e aí também, assim, sabe, me dedicar a prestar atenção, a entrar, né, ter um bom som, ter uma qualidade de imagem boa para poder viajar nesse contexto, mas eu acho que essa é a diferença, né, a sala de cinema, você, é uma experiência, você vivencia o cinema, né, às vezes em casa, no celular, assim, imagina, uma telinha desse tamanho, você tem, ou pequenininha, você tem mil estímulos, né, então é fácil você dispersar e aí você sai do filme, né, e esse minuto que você sai do filme pode te dar uma quebra de compreensão, você não sente da maneira que você poderia sentir o filme. Conversamos bastante sobre a Raquel Pellegrini, cineasta, professora, jornalista e funcionária da Prefeitura de Santos, mas agora eu queria conversar brevemente sobre a Raquel Pellegrini, ser humano. Pode nos contar algo mais sobre a senhora, mais especificamente, tem alguma coisa que a senhora gostaria de compartilhar com o mundo? Em resumo, Raquel por Raquel? Ah, eu acho que, assim, talvez seja o momento da maturidade, assim, sabe? Que eu estou vivendo agora, eu acho que é tão bacana, né, a gente poder chegar num ponto na vida, assim, que você consegue se entender um pouco mais, né, e se ouvir, né, e analisar o outro, e entender o outro, acho que isso é importante pra mim, Raquel, enquanto pessoa, e é importante pra mim enquanto profissional, né, porque é olhar o outro, é saber ouvir o outro, né, a questão da escuta é tão rara hoje em dia, né, então a gente poder ouvir, a gente poder entender quem está do nosso lado, né, não medir os outros pela nossa régua, isso eu acho que é bastante importante, então eu tenho me dedicado a isso, né, a poder tentar ser um pouco mais, eu não sei se, não sei se é solidária a palavra, mas tentar ser mais generosa, né, de poder também trocar, poder dar um pouco de mim para os outros, sabe, eu acho que isso é uma coisa que está no meu caminho, eu gosto muito dessa troca, eu gosto muito de poder trocar, assim, os meus conhecimentos, então eu acho que eu estou numa fase que eu já fui muito, né, eu sou leonina, né, então eu já fui muito leonina, sabe, eu já fui muito meio pavã, assim, sabe, um pavão, ah, meu Deus, eu sei as coisas, quando eu era mais nova, e hoje eu estou num outro momento, eu estou num outro momento de releitura, e eu acho que a gente tem que, assim, eu tento batalhar muito pelo audiovisual daqui, da cidade, eu tento, sabe, fazer com que as coisas por aqui caminhem, independente de partido político, independente de quem está no poder, sabe, para a gente pensar em política pública que vai ficar para o segmento, né, então eu estou, eu tenho pensado muito nisso, assim, dessa possibilidade de a gente trabalhar em causas coletivas, sabe, eu acho que eu não não me via tanto nessa pegada, e hoje eu acho que, e não foi a pandemia que fez isso, não foi, eu acho que isso foi um processo de maturidade mesmo, um processo de autoconhecimento, um processo de entendimento, sabe, então eu acho que o mundo, a gente está vivendo um mundo muito, muito estranho, as relações estão muito estranhas, e o Brasil está passando por um período muito complicado, muito complicado, com um governo que realmente não olha esse lado, assim, não é com uma questão de ter ou não ter empatia, é uma face da maldade, sabe, então isso acabou me machucando muito, assim, sabe, antes mesmo da pandemia, então eu acho que de uma certa maneira essas questões mais coletivas, essas causas mais, que são importantes, eu acho que eu tenho que dar uma atenção maior. Para encerrar, agora que uma parte considerável do povo brasileiro está começando a ser lentamente vacinado, por sinal, a senhora já tomava a primeira dose, não foi? As duas. As duas, aqui ótimo, parabéns. Então, agora que uma parte considerável do povo brasileiro está finalmente começando a ser vacinado, talvez não na velocidade ideal que deveria ter sido, infelizmente, mas pelo menos eles estão sendo vacinados, isso já é ótimo, o que a senhora espera do futuro para a senhora, para a sua área de profissão e para a humanidade no geral? Ah, nossa, é amplo, né? Assim, eu acho que, primeiro de tudo, a gente tem que tirar o presidente daí, para mim, essa é a número um aqui, sabe, aqui no Brasil, para que a gente possa pensar no cinema e no audiovisual de uma outra maneira. O que foi feito até então foi um despaltério com o cinema nacional, com o audiovisual nacional, uma delapidação total, um desmonte total que a gente está vendo aí com as leis de incentivo e, principalmente, bom, a Cinemateca, o que está acontecendo, né? Quando você acaba com a memória, você está acabando com a base, com o sustentáculo de um movimento. Então, eu acho que esse é um caminho importantíssimo para o cinema de uma maneira geral. A gente precisa resgatar a força da política pública que o cinema brasileiro teve, conquistou, né? Acho muito importante que a gente tenha as produções e eu não sou preconceituosa, não, eu acho que tem que ter as produções da Globofilme, eu acho que tem que ter as produções da Igreja Universal, eu acho que tem que ter as produções independentes, eu acho que tem que ter produção, acho que tem que ter o audiovisual, ele emprega, ele gera renda, ele é importantíssimo, importantíssimo para o desenvolvimento da nação e gera emprego, gera renda. Então, eu acho que, assim, as séries, as narrativas seriadas estão sendo uma saída para o audiovisual, para o cinema, de uma certa maneira, e para o audiovisual e eu acho o seguinte, o que está acontecendo hoje é que a gente ainda não sabe mensurar o que é a pandemia nesse sentido do audiovisual, das produções online, a gente não tem muita noção ainda do que vai acontecer, mas eu sou uma pessoa extremamente otimista, extremamente otimista, eu acho que as pessoas começaram a entender o valor que é o audiovisual, porque a gente está aqui conversando agora por conta disso, a gente está vendo que muitas pessoas usaram o audiovisual para poder se manifestar, o Instagram, o TikTok, essas redes sociais são produções audiovisuais e aqui eu não estou entrando em mérito de qualidade, mas eu acho que assim, muita gente está começando um trabalho, muitas vezes, por conta dessas redes sociais, em que usa a imagem e o som para manifestar algum tipo de desejo, algum tipo de mensagem. Então, eu acredito que isso vai ser um setor que vai pulsar de novo, vai acontecer. Você vê, por exemplo, aqui, você está aqui em Santos, a gente teve a pandemia e teve ali o Dirblanc, no Brasil inteiro, mas aqui em Santos a gente teve uma grande produção que usou o audiovisual, porque a lei do Dirblanc aqui, o prêmio Alcides Mesquita, as pessoas tinham que produzir para serem exibidas em uma plataforma. Então, a dança usou o audiovisual, foram várias videodanças, várias videodanças, você usou o teatro para você poder fazer uma encenação dirigida em uma linguagem audiovisual, você acabou, os curtas-metragens tiveram espaço, então, quer dizer, você teve uma produção e o audiovisual foi essa pegada. Então, cada vez mais eu acho que vai acontecer esse hibridismo das pessoas conseguirem entender e outras manifestações artísticas usarem o audiovisual. Então, eu prevejo uma coisa bastante interessante de uma maneira ampla para o audiovisual. No caso do cinema, especificamente, eu acho que é importante realmente que exista uma união da classe, exista uma união por política pública e, principalmente, que a gente consiga mudar o que está acontecendo na Secretaria de Cultura Federal. É impossível. Ou, no geral, você vê, o ministro da Educação falou que a universidade é para poucos. Quer dizer, é uma coisa descabida, eu não consigo entender, entende? Quer dizer, até consigo entender como as pessoas tiveram essa postura, mas eu acho que aqui a coisa vai andar a partir do momento em que as políticas públicas mudarem, sem uma ideologia, sem essa coisa fascista que está por aí. Para o mundo, eu acho que também existe isso. eu sinto que houve esse levante da direita, eu tenho uma teoria, não sei se... Eu acho que está completamente ligada, ligado à questão das redes sociais e da voz que as pessoas estão tendo, sabe? Então, você imagina, você começa as minorias, né? E as pessoas começam, que nunca tiveram voz, que sempre foram dominadas, que sempre foram, que sofreram sempre a opressão, começaram a ter voz. Então, começaram a se manifestar e usar as redes. Isso mexe com as placas tectônicas do poder ali. Nossa, né? Quem está no poder ali tem medo disso. Então, o que acontece? Eu acho que houve esse levante da direita para dar uma segurada mesmo, uma coisa fascista mesmo, para que não exista essa voz para tentar segurar, mas eu acho que isso não tem mais jeito de voltar, sabe? Eu acho que isso é um momento que a gente está vivendo, mas que eu também sou otimista e eu acho que isso vai passar e a humanidade vai começar a pensar de outra maneira. Mas ainda é necessário que a gente mude a cultura do individualismo, a gente mude a cultura da sede de poder, que a gente mude a cultura da ganância, porque é isso que realmente faz com que a gente se distancie do outro, é querer ter, é querer ser. Isso não vai funcionar. Funciona em um determinado tempo, mas depois a gente está vendo que a gente está pagando preço. Então, eu espero para essa humanidade, eu espero que o mundo seja um mundo, não estou sendo poliana, não, mas eu acho que um mundo capaz de respeitar, sabe? Eu acho que isso é o que eu gostaria. Senhoras e senhores, essa foi Raquel Pellegrini. Raquel, muito obrigado por ter servido seu precioso tempo para essa conversa e muito obrigado pela enorme contribuição que você dá diariamente para a cultura santista e a cultura brasileira. Eu espero que o resto de 2021 e muito mais além disso seja muito bom para você. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado, obrigado. Obrigada, Alan. Você sabe que eu sou sua fã. O Alan era a minha enciclopédia em sala de aula. Eu sempre tinha alguma dúvida, eu perguntava de um filme e ele sempre tinha a resposta. Eu sou uma pessoa que quero muito, muito, que você brilhe muito e espero que todos aí tenham essa possibilidade de se vacinar e que a gente em breve consiga viver mais em paz e com mais respeito. Muito obrigada, eu adorei, o convite e espero vê-los aí em breve. Eu vou parar a gravação agora. Obrigada. Obrigada.